Sejam muito bem-vindos. Eu quero te apresentar três ativos digitais que podem explodir a sua carteira no próximo ciclo do mercado, que, por sinal, nós estamos nos aproximando. Hoje o Bitcoin teve uma grande vitória. A Grace Key, que havia solicitado ali um pedido de ETF e barrado pela SEC no ano passado, teve hoje uma vitória. E o Bitcoin explodiu. Isso mostra que o mercado é extremamente promissor. E o que aconteceu é só a pontinha do iceberg. Se você está começando a investir agora e está começando a conhecer esse mercado, saiba que você está no melhor momento. E agora, escolher os melhores ativos vão fazer a diferença aí na sua carteira e, com certeza, você vai ter ótimos resultados. E aí eu quero mostrar para você três ativos que estão na Binance. E por que a Binance? Porque é uma corretora que é a porta de entrada para quem está querendo investir. É uma corretora bem consolidada, com capital, uma corretora muito forte no mundo todo. E apesar de estar passando por problemas regulatórios, assim como todo o mercado de criptomoeda, a Binance se mostrou muito resiliente e, na verdade, tem uma plataforma muito intuitiva. E para você que está começando agora nesse mundo de investimentos, você precisa de uma corretora. Você que também é experiente, você vai entender que você pode utilizar essa corretora e depois transferir também para a sua carteira. Lá você pode usar mercado futuro, usar alavancado, você pode fazer staking, você pode comprar bons ativos. Então, assim, tem uma determinada segurança e vale a pena porque a plataforma é muito intuitiva. Por isso, eu estou trazendo três ativos para você conhecer que estão na Binance. E ainda vou mostrar como você pode adquirir os seus ativos para você entrar nesse mercado agora com o pé direito. Aproveitando esse melhor momento. O Bitcoin já passou pelo seu fundo, na minha opinião, mas ainda está muito barato. Pode ser que a gente veja aí altcoins, para você que não sabe o que é altcoins, são moedas alternativas. Normalmente, moedas de startup ou de projetos que estão sendo lançados agora, que são muito promissoras, por sinal. E podem fazer com que o seu dinheiro se valorize aí 10, 20, 50, 100 vezes. Lógico que você tem que saber ali quais são as melhores. E eu separei agora três que eu invisto. E, de fato, existe um projeto por trás, uma utilidade e detalhe. Está de graça, está muito barato, elas podem explodir a sua carteira. Lembre-se sempre de fazer a sua análise em tudo que eu falo aqui no canal. São ativos que eu estou comprando, eu vou te explicar porquê. E aí, depois eu peço que você faça aí a sua consulta para saber se eu estou certo, se eu estou errado. E conhecer um pouco desse mercado. Meu nome é Davidson, eu sou especialista em Web3. Já invisto nesse mercado de forma profissional há muito tempo. Tem vários vídeos aqui no canal que vão te ajudar. Então, vamos começar a falar aqui do primeiro projeto, para você entender como que é fácil você entrar nesse mercado. E caso você já esteja nesse mercado, tomou prejuízo no ciclo anterior, preste atenção, porque agora é o momento de você tirar o pé da lama, porque o mercado vai explodir. Logo de cara, a gente começa com a Lido, da Lido Finance. Por que eu escolhi esse token para mostrar para vocês? Esse token aqui, ele é um token de governança dentro de uma plataforma de finança descentralizada de Liquid Staking, que faz conexão em pelo menos 5 blockchains e dá suporte para o Ethereum. Você pode fazer com que você aposte seus tokens Lido para ganhar Ethereum, ou até mesmo ali o Ethereum para poder ser recompensado com o Ethereum ou Lido. Então, você entende que é um token de governança, que ele serve como meio de pagamento dentro da plataforma da Lido Finance, justamente porque as pessoas podem fazer a aposta do Staking aqui, do Liquid Staking, Polygon, Solana, entre outros, para serem recompensados. E tem sido, sim, um token que tem uma procura muito interessante. Ele já tem praticamente toda a quantidade do supply dele em circulação. Eu posso te mostrar bem aqui, ó. É quase 1 bilhão de Lido, já foi entregue, já foi distribuído. E a captação do mercado dele é de 1,49 bilhões. Eu acredito que ele pode alcançar pelo menos até 10 vezes esse valor. E aí você pode, sim, dar uma olhada nessa plataforma para entender, até mesmo para você poder ganhar tokens aqui ou apostar o Ethereum que você tem, ou até mesmo ganhar Ethereum na Lido Finance. Ela tem sido, sim, uma plataforma muito diferenciada nessa área de Liquid Staking, e eu acredito que ela pode explodir. Se você for aqui na Binance, você pode digitar bem aqui, ó, de Lido, né, LDO, que você vai ver que está sendo negociada aqui com uma alta hoje de 6,69%. Para quem não conhece muito bem a plataforma da Binance, tanto pelo celular quanto na plataforma aqui do desktop, é muito fácil mexer. Eu já fiz um vídeo aqui como que compra Bitcoin, R$100, como que compra Matic, R$100, que também é um token muito promissor, já tem um vídeo completo. E aí você pode vir aqui em visão geral aqui em cima, você pode fazer conversão ou você pode comprar em mercados, caso você tenha um pouquinho mais de conhecimento em trade. Mas você também pode fazer aqui, ó, converter. É a forma mais fácil, você vai fazer o seu Pix, né, em real, vai converter ele para dólar ou diretamente para a moeda que você queira. Você pode vir aqui, por exemplo, se tivesse aqui, no caso, Lido, ó, se você tivesse colocado real, você pode clicar aqui, ó, BRL, clica aqui, e aqui embaixo você bota, por exemplo, a moeda que você quer comprar, no caso, deixa eu ver se tem um paralelão. Você vai converter aqui sem pagar taxa, tá? É o jeito mais rápido e prático para você poder fazer a compra dos seus ativos aqui. Então, vamos lá. O próximo seria a Gala Games. Por que a Gala Games? Porque eu acho que ela está extremamente barata nesse momento. Justamente porque a Gala Games acabou de fazer uma parceria com o artista, vai ter agora blockchain de filme, blockchain também voltada para games, e também tem música. Se você for no site da Gala Games, já tem aqui, ó, music, filme e games, tá? Já existem alguns jogos muito famosos aqui que foram construídos pela Gala Games, e você pode ver que tem todos esses projetos agregados aqui em um valor muito barato. Veja que ela tem aqui 25 bilhões, né? Não tem o fornecimento todo aqui ainda distribuído, mas a captação de mercado em 474 milhões. Eu também acredito que pode chegar a uma captação de mercado de pelo menos 4 bilhões aqui, ou mais, justamente por conta do que eles estão atraindo e da construção da própria blockchain da Gala, que agora se distribuiu aí em games, entretenimento, basicamente, né? Você vê que é só entretenimento. Game, música e filme. Uma produtora de filme, como se fosse uma Netflix da vida, só que voltado para a blockchain. Então eu acho muito interessante. Mesma coisa, você pode vir aqui, por exemplo, e converter a Gala. Eu vou mostrar um detalhe para vocês verem, olha só a Gala, tá? Você pode converter direto. Mas se você voltar aqui, olha só quanto que a Gala já bateu, tá? Olha aqui, ó. Sem ter construção de blockchain, sem ter filme e sem ter música. Chegou a valer 74 centavos. 74 centavos. Você tem noção de quanto que ela está valendo agora? Se ela bater 74 centavos de novo? Um investimento de mil reais aqui pode deixar você com muita, muita grana, tá? Se chegar a 20 centavos aqui, é como se você multiplicasse por 10, correto? Ou seja, para chegar a 40 centavos aqui, você teria que multiplicar por 20. Ou seja, 20 vezes o seu capital, né? Você vê que é muito dinheiro para chegar a 40 centavos. E eu acredito que a Gala pode explodir sim, tá? Também negociada aqui na Binance. E outro token que eu gostaria de falar para vocês que é muito interessante, eu tenho na minha carteira, é a Asta. A Asta, ela basicamente é um hub para interligar blockchains, tá? E ela é aí, ganhou o leilão da Paratim e da Polkadot. E eu acho que a Astar hoje é basicamente o que a Matic está fazendo. A Matic está migrando para o token Paul porque ela quer fazer uma interoperabilidade entre redes. E a Asta é a mais promissora da rede Polkadot. Interligando Cosmos, interligando a própria Ethereum, interligando a Avalanche, entre outras redes. Então eu acho que é um token muito utilitário e também, na minha opinião, está muito barato. Se a gente for dar uma olhada aqui no último ciclo, chegou a bater 30 centavos. Eu acho que pode bater muito mais do que isso. E aqui praticamente todos os tokens estão em circulação. A capturação de mercado, 310 milhões para esse projeto, é muito pouco. Pode alcançar pelo menos 3 bilhões de capturação de mercado. Você pode ver que no último ciclo, né? Ela chegou a bater aqui, olha só. Ela bateu a capturação de mercado de 810 milhões. E chegou a valer aqui, esse valor que eu passei para vocês, de pelo menos aqui, 30 centavos. Ela só chegou a 800 milhões. Ela pode chegar, por exemplo, a 5 bilhões ou até mais do que isso. Agora, é um token muito promissor por conta da utilidade de ser um hub que interliga outras blockchains. Também é muito promissor. Ele tem a própria blockchain da Asta, que ela faz essa crosschain. Mas também interligada a Polkadot. E também ganhou o leilão e vai renovar o leilão também da Polkadot. Tem passado por algumas atualizações da V2 e você precisa ficar de olho, porque eu acredito que esse token pode explodir muito. Mesma coisa, se você procurar aqui na Binance, você pode colocar aqui Asta. Você vai ver que você pode colocar tanta Asta aqui e procurar também o próprio staking desse token aqui, para poder ficar ganhando mais tokens. A Binance fornece para você o stake, que é como se fosse uma poupança para você ganhar mais tokens. Porém, a porcentagem é muito baixa. Se você for lá no site da Asta, isso aqui é uma dica que eu estou te dando. Aqui no site da Asta, você pode vir aqui em Launch App. Você vai encontrar vários desenvolvedores de aplicativos descentralizados aqui dentro, que fornecem staking de Asta, tanto pela Metamask quanto por outras carteiras, pela própria rede da Asta, para você poder ganhar porcentagens muito mais altas. E você pode vir aqui em Depth Staking, você vai procurar aqui os aplicativos aqui dentro, que fazem o staking de Asta, para você poder ganhar mais. Então, você teria que comprar, por exemplo, na Binance e transferir para a sua Hot Wallet. E é muito fácil, ou até mesmo Hard Wallet. Caso você não saiba o que eu estou falando, que está começando agora, dá uma olhada nos vídeos que tem aqui no canal, falando sobre carteiras, para você poder entender quais são os tipos de carteiras mais seguras para você. Então, você pode navegar aqui, que aqui tem vários aplicativos descentralizados, para você depositar a sua Asta aqui e ganhar mais tokens. São três ativos extremamente baratos, que podem dar no mínimo 10 vezes no próximo ciclo do mercado. E você não vai ver essa rentabilidade em nenhum outro mercado. E ainda tem um detalhe, são tokens promissores, obviamente que eu não tenho bola de cristal, mas, diante de tudo que tem acontecido, eu tentei condensar de um jeito rápido para você poder tentar entender, porque são projetos mais complexos, que estão em desenvolvimento, e eu acredito que podem explodir muito. Todos esses ativos que eu falei para vocês aqui, eu já invisto, eu enxergo que são promissores, e vou continuar investindo, aproveitando esse momento de baixa, uma vez que nós vamos pegar muitas explosões agora, de 2024 para 2025, por conta do ralvo do Bitcoin. Agora, esses ETFs que estão sendo solicitados, serão aprovados, e eles podem trazer uma enxurrada de pessoas, investidores, institucionais, fazendo com que esse mercado exploda muito mais do que eu estou imaginando. E você precisa se preparar logo de uma vez. Entenda que você não sabe investir, então começa a aprender agora. Você já está investindo e está tendo poucos resultados, então começa a prestar atenção no que você está fazendo. Eu lancei um vídeo esses dias agora falando sobre gerência de carteira, para você entender como você pode montar uma carteira de investimentos nesse mercado, para você ganhar de fato e parar de perder. Agora, se você quer aprender muito mais, eu te convido a vir para a minha formação Pense Rico para ter mais de 100 aulas, e aprender tudo do zero ao avançado, para não ter erro. O QR Code fica sempre aqui em cima. Agora, comenta aqui embaixo, qual desses tokens aqui você acredita que é mais promissor? Você já investia? O que você acha disso? Se você estiver começando também, vai deixando nos comentários aí o que você está achando, e aproveita para dar uma olhada em outros vídeos aqui do canal. Agora, eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui e ativar as notificações, porque aqui tem muito conteúdo bom para você, conteúdo de valor, que vai fazer você mudar de vida. Você vai perder se você não se inscrever. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.